para eles era até novidade não crer em Jesus, mas Jesus já sabia, da incredulidade do coração deles, da incerteza, da dúvida que estava no coração deles, isto perneia até os dias da atualidade, quantas, tantas pessoas estão até mesmo na casa de Deus, mas estão em dúvidas em seus corações, não sabem se verdadeiramente querem servir a Jesus, não sabem se verdadeiramente querem prosseguir na fé, na caminhada cristã, outros estão em cima do muro, não sabem se serve ao mundo ou se serve a Deus, se vai para o mundo ou se fica na casa de Deus, não se decidiram ainda, não é tempo de dúvidas e certezas, é tempo de termos plena convicção, daquilo que nós queremos para as nossas vidas, é morar no céu de glória, é adentrar os portões celestiais, da cidade santa, e vivemos eternamente com o Deus da Bíblia.